Campinas. Ah, que gostoso. Eu tenho um cunhado que mora em Campinas. Eu não sei te dizer o bairro, mas ele mora em Campinas e agora a empresa mudou pra americana, ele vai ter que mudar pra americana. Mas Campinas é gostoso. Eu dei muita aula. Eu dou aula em Campinas, na PUC, mas eu também dei aula no curso Atame e no curso Atenas também. E no ProOrdem também. Eu dei um monte de aula no curso preparatório pra UB e POS. Muitas aulas aí. Eu tenho muitos alunos queridos aí, viu? Ah, que bacana. Contem comigo, eu tô aqui pra ajudar com muito carinho e respeito, viu gente? Pode contar comigo. Obrigada, a gente fica feliz. Eu falo que a gente sempre tem que falar a verdade, né? Fica, fica à vontade. Pode explicar e eu vou ajudar vocês, viu? O que acontece? Aqui na região eu trabalho de mototáxi, né? E eu comecei a acompanhar o seu trabalho ano passado, entre outubro e novembro. Eu comecei a copiar a ver seu trabalho, sobre os campeãs e tudo mais. Que legal! E comecei a ver os vídeos, né? O que acontece? Vendo os vídeos e trabalhando de mototáxi, eu comecei a ver muito terreno abandonado. Terreno, casa. E aqui nessa região tem muito. Tem muita casa abandonada, muito terreno de anos. De anos e anos. E o que acontece? Eu encontrei um terreno com duas casas no mesmo terreno. E o que acontece? Eu vi mato na calçada e pelo muro eu vi um atanal acima do muro. Aí eu pensei comigo, essa casa está abandonada. Aí entrei lá dentro, olhei tudo e estava tudo abandonado. Essa casa está abandonada há mais de seis anos, desde 2017. Então, eu cheguei a fazer até vídeo e tal para te mostrar. E dentro da casa, quando eu entrei, os documentos estavam tudo jogados no chão. Tudo jogado no chão? Tudo jogado no chão. IPTU, pago, conta de água, de luz, atestado de óbito, certidão de nascimento. E os donos morreram. E se chegou a levantar esse imóvel no cartório para ver quem que era dono? Chegou, né? Levantou, né? Eu estou com os documentos tudo aqui. Eu ia até te mostrar. Você chegou a solicitar a certidão de propriedade atualizada? Só um minutinho que ele foi pegar o registro do... Tá bom. Olha o tanto de documento que tinha lá na casa. tudo isso daqui é IPTU pago. 1928, 20, 20, 2011, 90, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Estou tirando foto aqui, eu abri a tela maior, tá bom? Mas se você quiser eu posso enviar, eu tenho tudo em PDF. Pode chegar um pouquinho mais próximo da câmera aqui, para eu tirar a foto. Vamos ver como fica aqui, eu vou jogar o aparelho aqui no celular. Ótimo, consegui, perfeito. Aqui eu tenho os IPTU, um monte, né? E bate o imóvel de quem está no IPTU, com quem consta na matrícula? Bate. Bate. Como que vocês sabem que a pessoa morreu? O antigo proprietário e proprietária? Porque está constando aqui, ó. É. Ele morreu em ano de 2000. Ah, tá. Constou aí, ó lá. E não deixou herdeiros, né? Então, até agora a gente não viu herdeiros, porque faz seis anos que a casa está abandonada. Desde 2017. E, tipo assim, está feio lá, o Matagal, tudo. Está tudo descuidado. Então, eu fiz vídeo de tudo para te mostrar a situação da casa, para não estar tudo bonitinho. Olha, se falar, infelizmente, ou felizmente no Brasil, tem muito imóvel abandonado, né? Deixa eu botar na tela aqui, que eu já tirei as fotos aqui. Deixa eu botar para vocês me verem. No Brasil tem muito imóvel abandonado. É uma realidade. Tem muita gente que vai para outro estado e não volta mais, para outro país, outros países. Então, tem muito. Foi feita uma pesquisa em 2018. Nós temos 12% dos imóveis no Brasil, do que temos registrados, são considerados imóveis abandonados. Então, é uma realidade, né? E muitas vezes acontece o quê? Acontece da pessoa falecer. Ele, ela, eles, né? E não deixa herdeiros, né? Não deixa herdeiros. Ou o herdeiro também nasceu fora do país e não volta mais, não tem interesse em voltar. É uma realidade. Não adianta te fechar os olhos para isso, né? Eu sempre falo nas minhas aulas, nas minhas palestras, que eu advogo para os dois lados. Eu advogo para quem entra na posse de um imóvel abandonado e quer regularizar e ganha. É fato. Eu tenho várias decisões no escritório. Advogo para quem aparece e descobre que o imóvel foi invadido e a gente tira. Eu sou neutro. Eu amo o que eu faço, né? Respeito quem me procura. Não estou aqui para julgar. Estou aqui para trabalhar em cima do que tem a lei ou os buracos dela. Essa é a função de um bom advogado que eu não faz, né? Defender o seu cliente com amor, com carinho e de forma neutra. Se eu falar para vocês que realmente não ganha ação, eu estaria mentindo. Porque a posse, ela se tornou um direito sui generis, né? Tem um enunciado, enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil. O que a posse virou? A posse virou um direito sui generis. Um direito autônomo em relação a outros direitos. Tanto é que eu posso comprar, eu posso vender a posse, através de sessão de direitos possessórios e afins. Se eu comprar a posse de alguém, eu posso fazer uso campeão no meu nome. E eu posso ter um dia de posse. E eu ganho uso campeão. Por que eu ganho uso campeão? Porque eu faço uso campeão usando a sua posse, que me vendeu a posse. Você tem 10 anos de posse. Eu tenho um dia, eu faço uso campeão no meu nome, usando a sua posse. Isso chama soma de posse. Mas, no Brasil, isso é permitido no Código Civil, no enunciado 494, da 5ª Jornal de Direito Civil. Então, é uma realidade, né? Quando a gente fala de posse, ela pode ser somada. Eu posso comprar de alguém e fazer uso campeão no meu nome. Eu posso receber do meu pai e da minha mãe fazer uso campeão. Posso receber a posse de uma sessão não onerosa, que parece uma doação. Tem várias formas. Então, às vezes, eu compro imóvel no melão e não consigo registrar. Vou fazer uso campeão. Às vezes, eu consigo ter fração ideal do imóvel, mas não consigo regularizar inteiro, né? Eu faço uso campeão também. Então, uso campeão nunca foi algo de invasor. É algo também de investidor, de construtor, incorporador, que faz para regularizar. Porque é o único meio que tem. Tem várias decisões novas. Cabe uso campeão de herdeiro, cabe uso campeão de herança, cabe uso campeão de algumas situações de imóvel público. Então, o imóvel, quando ele é abandonado e alguém entra nesse imóvel, se ele prova os três requisitos, ele, ela, eles, posse, mans pacífica, ele nos nome, você pode fazer uso campeão e pode ganhar a ação, sim, provando esses requisitos. No Brasil, nós temos três procedimentos de uso campeão. Judicial, extrajudicial e administrativo. Administrativo é na prefeitura. Extrajudicial no cartório. Judicial no fórum. Nós temos mais de 36 espécies, tipos de modalidades de uso campeão. Então, quando nós fazemos uso campeão, o ideal é escolher a modalidade que mais lhe protege. Qual que é a modalidade que mais lhe protege? Se você tem 10 anos de posse, a moradia habitual, essa posse pode ser somada ou não, ou ela pode ser complementada ao decorrer do processo, na verdade, você ganha o uso campeão cumprindo esses requisitos, mesmo que você faça o uso campeão até de má fé. A própria lei fala isso. Você não precisa ter boa fé e nem justo título. O que é justo título? Quando eu compro a posse de alguém, compro imóvel, eu tenho justo título. Esse justo título é um documento que algumas espécies de uso campeão exigem. No caso do uso campeão no 1238, nem justo título exigem. Você não é obrigado a ter um contrato de gaveta para fazer uso campeão, entendeu? Você pode fazer uso campeão sem ter contrato nenhum. Essa é a realidade, né? O que é que acontece? Eu venho cuidando de lá desde março desse terreno. Desse ano? Março agora. Desse ano. Então, tipo assim, eu tenho foto, vou tirando foto, vou tirando vídeo. Eu comecei a colocar conta no meu nome, conta de cartão, chega lá, tudo bonitinho. Começou a chegar a conta da CPFL, só que está no nome da dona. E eu preciso de uma forma de passar para o meu nome. Eu já fui atrás da CPFL e da Sabé, que é de água e esgotos. Eles precisam de contrato de aluguel, só que não tem que fazer contrato de aluguel com o morto. Tipo, eu não sei como passo para o nome para poder morar lá na casa, né? Entendi. E vocês estão cuidando da casa, já fazendo benfeitorias, que chegou a fazer alguma coisa? Não, só estou limpando, deixando limpo, porque tinha muito mato, estava muito feio mesmo. Estava abandonado. Depois, se você quiser, eu mando vídeo bonitinho, se dá uma olhadinha. Estava em estado precário. Mas imagina um imóvel com cinco anos lá parado. Então, o mato, o mato cresceu, cresceu em cima do concreto, só que com o acúmulo de terra, o tempo que estava pulando nesses anos, o groto pulou e foi crescendo o mato. Deixa eu perguntar uma coisa importante. Vocês estão com o número da matrícula? Posso olhar para vocês? Sim. Fala para mim o número da matrícula. Matrícula 77, 08. 77, 08. Olhe a 1, o livro 2. Espera aí, deixa eu ver se dá para você ver aqui. Espera aí. Calma aí, tá? Tá bom, fica à vontade. Eu acho que não dá para virar. Vou virar de sonho. Tá bom. Tá ali embaixo. Tá. Virou a câmera? Virou. Não sei se dá para você ver inteiro, peraí, ó. Tá. Confira, por favor, o nome para mim, do proprietário que consta na matrícula. É, benedito rosa da silva. Não, aqui, ó. Espera aí, ó. Deixa eu ver se dá para você ver aqui, ó. Então, é o final. Ah, não. Cadê? Não, mas isso daí é do primeiro. Aqui, ó. Dá para você ver aí, ó. Benedito rosa da silva. É, consta como falecido no banco de falecidos, consta como falecido. Aí tem a mulher também, né? Que é... O que é o nome dela? A parecida de Jesus Alves Silva. Alves Silva. Quer ver? Dá para ver isso daqui também? Dá para ver. Vamos ver. Constou aqui que tem dois filhos. Vamos bater aqui para ver se tem mesmo, tá? Uhum. É, uma linha parecida. Uma linha parecida. Se o sistema não falha ou não costuma falhar, me parece que deixou dois herdeiros, hein? É, mas será que estão vivos? Deixa eu fazer. Agora eu vim colocar a certidão de óbito aqui. Vamos ver. Porque a gente tem aqui, como chama lá, o... A certidão de nascimento. A gente tem a certidão de nascimento, acredito que de uma dele. É, consta dois filhos. Um parece que é falecido, hein? Mas o outro é vivo. Não sei se dá para você ver. Deixa eu tirar outra foto aqui. Isso daqui também estava na casa. É, parece que os dois são falecidos, sim. Então, não tem dono mesmo. É. Na verdade, os pais morreram, os filhos morreram. Se não houve nenhuma falha, a consulta... Nosso sistema é muito bom, né? O registradores, a gente faz conexão, a gente faz isso todo dia. É muito difícil ter falhas, mas pode acontecer. Mas nesse primeiro momento, me parece que não tem herdeiros mesmo, hein? Além do imóvel estar abandonado, não tem herdeiros. Não dá para a gente ter essa certeza, porque essa certeza a gente só vai ter solicitando certidão mesmo, né? Tem certidão que não sai... Nem todo estado, município, sai certidão na hora dos registradores, né? Agora, de fato, se vocês assumirem a posse, gente, vocês podem fazer os capiões, sim. Tendo o lapso temporal. Nós temos vários lapos temporais diferentes. Tem de 5 anos, tem de 10 anos, tem de 15 anos. O uso do capião que vocês vão fazer não é extrajudicial. É judicial. Por que judicial? Porque vocês vão ter que provar. Pedir uma instrução, usar a instrução probatória no processo que vocês têm a posse, uma espacífica, temos domínio. Ou seja, é importante até pedir uma audiência de instrução e julgamento para que vocês consigam provar, através de testemunhas, depoimento de vocês, que vocês moram no imóvel, né? Usa o FUI de algum jeito, aluga, empresta, tem comércio. Mas é importante. Não é o caso clássico de uso do capião extrajudicial que vende para nós uma coisa que não existe, entendeu? E qual que é a ideia de vocês? Vocês gostariam de fazer o que nesse imóvel? Morar nele? Oi? Vocês gostariam de morar nesse imóvel? Morar no imóvel. Porque são duas casas no mesmo terreno, né? É gigante lá. Tem 360 metros. 360 metros, eu acho. 340. É grande, né? É grande. Gente, vou ser sincero. Se vocês... Tudo bem. O certo é consultar, fazer outro tipo de consulta também. Mas aparentemente esse imóvel está completamente abandonado. Não é um que eu esteja induzindo vocês a entrarem no imóvel. Porque vocês já têm a posse, né? Não estou de forma neutra. Eu quero ajudar vocês aqui. Não estou aqui para julgar. Mas que tem uma chance de esse imóvel realmente ser abandonado. Grande tem. Pelas consultas que foram feitas aqui, esse imóvel está abandonado. Aí o que vocês precisam fazer? Tem que ter a posse, né? Assumir a posse desse imóvel. Porque para ganhar o processo de escapeão, vocês precisam o quê? Provar que a posse é mansa, pacífica, ânimos domine. Mansa e pacífica é porque nem processou vocês. A integração de posse, manutenção, interdito proibitório. Ânimos domine prova com investimentos. Conforme vocês vão fazendo investimento nesse imóvel, vocês estão provando o ânimos domine, a alma de dono, a intenção de ser dono. E a posse vocês provam morando, alugando, emprestando. É assim que vocês provam a posse, né? Tem tudo pra vocês ganharem, sim, hein? Vocês também, pensando em fazer o escapeão, o certo, já que vocês têm a posse já há algum tempo, é pensar mais pra frente e fazer uma planta, melhor descritivo do imóvel, né? Porque é um documento obrigatório no escapeão. Conta de água e luz passar por nome de vocês, pra vocês provarem a posse. Se der certo IPTU, tudo isso, né? É usado pra vocês poderem, de fato, ganhar o uso campeão, né? Quanto tempo vocês têm a posse desse imóvel? Quanto tempo? Desde março. Cinco meses. Cinco meses. Só que já faz, já faz, já faz, tá abandonado desde 2017. Que nem na CPFL e na SAP. Então, dingen que resolviu? Mas você quer... Obrigado.